Eu vou matar outro jogo 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 Vem, Bones, até eu aqui pro te mirar Eu vivo Inside my own World of make believe Matei um Kids screaming in the cradle's Profanities I see The water through ice covered A place for the water Crôs Out the ones who heard my cries And watch me weep I love everything Fire spreading All around my room My words so bright It's hard to breathe But that's alright I I I E aí E aí E aí E aí O capão de grono, ele tá gravando, mano. Tô indo pra ele, hein? Poxa, gente, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.